Ion de Platão, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso se interesse pelo livro, compre-o pelo link na descrição. Sócrates. Ora viva, Ion! Desta vez, de onde é que tu vens? Da tua terra, de Éfeso? Ion. Nada disso, Sócrates. Venho mas é de Pidauro, das festas em honra de Asclépio. Sócrates. Sempre é verdade que os habitantes de Epidauro organizam um concurso de rapsodos em honra desse deus. Ion. Exatamente. E também em honra de todas as outras artes das musas. Sócrates. E então? Tomaste parte no concurso? E como te ocorreu a prova? Ion. Ganhamos o primeiro prêmio, Sócrates. Sócrates. Boa. Agora há que fazer por ganhar também as panateneias. Ion. Com certeza que sim, se o Deus quiser. Sócrates. Confesso, Ion, que muitas vezes senti, pela vossa arte, inveja de vocês, os rapsodos. Por causa da vossa arte, vocês têm de andar sempre bem arranjados e mostrar o melhor aspecto possível. Ao mesmo tempo, têm necessidade de estar bem familiarizados com muitos e bons poetas, e principalmente com Homero, o melhor e mais divino de todos, e de aprofundar o seu pensamento e não apenas as palavras. É invejável. É invejável. Na verdade, não se poderia ser rapsodo se não se compreendesse o que é dito pelo poeta. Sim, porque o rapsodo deve ser, para os ouvintes, um intérprete do pensamento do poeta. E, não sabendo o que diz o poeta, é impossível fazer isso bem. Tudo isto é, de facto, digno de inveja. Ion, é verdade, Sócrates. Quanto a mim, isso foi, na minha arte, o que me deu mais trabalho e creio que sou, de todos os homens, aquele que diz as coisas mais belas sobre Homero e de um modo que nem Metrodoro de Lampsaco nem Estesimbroto de Tazo nem Glaucom nem qualquer outro dos que existiram até hoje souberam exprimir tantos e tão belos pensamentos sobre Homero como eu. Sócrates. Dizes bem, Ion. É evidente que não recusarás provar-mo. Ion, pelo contrário, Sócrates, vale a pena ouvir como eu tenho embelezado Homero, de tal modo que até acho que mereço ser coroado com uma coroa de ouro pelos homéridas. Sócrates. Pois bem, e de arranjar tempo para te ouvir, mas agora responde-me só uma pequena pergunta. És especialista exclusivamente de Homero ou também de Zildo e de Arquíloco? Ion. De modo nenhum, é só de Homero. E isso já é bastante. Sócrates. Mas não há assuntos sobre os quais Homero e Zildo dizem ambos a mesma coisa. Ion. Penso que há e mesmo muitos. Sócrates. Sobre esses assuntos explicas melhor o que diz Homero ou o que diz Zildo. Ion. Explico tão bem o que diz um como o que diz o outro, Sócrates, dado que dizem a mesma coisa. Sócrates. E sobre aqueles assuntos em que não dizem a mesma coisa? Por exemplo, tanto, Homero como Zildo falam da arte divinatória. Ion. Exatamente. Sócrates. E então? Quanto às opiniões que, em conjunto, sobre a arte divinatória, os dois poetas expressam de um modo semelhante ou em que divergem, qual dos dois, tu ou um adivinho, um bom adivinho, saberia explicá-las melhor? Ion. O adivinho. Sócrates. Mas se tu fosses adivinho, se fosses capaz de explicar as coisas em que estão de acordo, não serias também capaz de explicar aquelas em que estão em desacordo? Ion. É evidente. Sócrates. Então, por que será que tu és especialista de Homero e não de Zildo ou dos outros poetas? Ou fala Homero de coisas diferentes das que Zildo ou todos os outros poetas falam? Não é sobre a guerra que ele fala mais vezes e sobre as relações mútuas entre os homens bons e os homens maus, homens sem profissão e homens especializados e, também, sobre as relações que os deuses têm entre si com os homens, sobre o que se passa no céu e sobre o que se passa no mundo de Hades, sobre a genealogia dos deuses e dos heróis? Não é desses assuntos que trata a poesia de Homero? Ion. É verdade, Sócrates. Sócrates. E então? Os outros poetas não abordam os mesmos assuntos? Ion. Sim, Sócrates. Mas é que não o fizeram do mesmo modo que Homero. Sócrates. Como? Pior? Ion. Muito pior. Sócrates. Homero fê-lo, pois, melhor. Ion. Muito melhor, por Zeus. Sócrates. Mas então, meu caro Ion, quando várias pessoas falam da aritmética e uma delas foi a melhor, sem dúvida que há alguém que reconhecerá o que fala acertadamente. Ion. Efetivamente. Sócrates. Será esse mesmo ou outro a reconhecer os que falam errado? Ion. Será, sem dúvida, o mesmo. Sócrates. Esse é o que possui a ciência dos números? Ion. Sim. Sócrates. Mas, o quê? Quando várias pessoas falam sobre os alimentos que são melhores para a saúde e uma delas melhor, é a mesma pessoa que reconhecerá a excelência do que fala melhor e uma outra a inferioridade do que fala pior, ou é a mesma? Ion. É evidente que é a mesma. Sócrates. Quem é essa pessoa? Como se designa? Ion. O médico. Sócrates. Diremos, então em resumo, que é a mesma pessoa que reconhecerá, entre aqueles que falam das mesmas coisas, o que fala certo e o que fala errado ou, se não reconhecer quem fala errado, também não reconhecerá quem fala certo, tratando-se, claro, do mesmo assunto. Ion. É assim. Sócrates. E, pois, a mesma pessoa que se pronuncia melhor sobre ambos. Ion. Sim. Sócrates. Assim, segundo dizes, Homero e os outros poetas, entre os quais estão não só Hesíodo mas também Arquíloco, falam das mesmas coisas, mas não do mesmo modo, isto é, um fala bem e os outros menos bem. Ion. E o que digo é a verdade. Sócrates. Sócrates. Ora, tu, se reconheces o que fala certo, poderás reconhecer também inferioridade do que fala errado. Ion. Parece que sim. Sócrates. Então, meu caríssimo amigo, não erraremos ao afirmar que Ion é tão bom especialista de Homero como dos outros poetas, porque é ele próprio que afirma que um mesmo e único homem será juiz competente de todos os que falam sobre as mesmas coisas e, por outro lado, quase todos os poetas tratam os mesmos temas. Ion. Então, Sócrates, qual é o motivo por que, ao discutir se outro poeta qualquer, não mostro interesse e não sou capaz de dizer nada que vale a pena e fica até sonolento? Mas quando se menciona Homero fico logo desperto, com um espírito atento e cheio de ideias. Sócrates. Não é difícil de adivinhar, meu amigo. É mais que evidente para todos que tu és incapaz de dissertar sobre Homero por arte e por ciência, pois, se falasses por arte, serás capaz de dissertar sobre todos os outros poetas, visto que existe uma arte poética geral. Não é? Ion. Sim. Sócrates. Quando se observa, no seu conjunto, não importa que outra arte, não é o mesmo método que serve para avaliar todas as artes? Queres que diga o que penso sobre isso, Ion? Ion. Sim, por Zeus, claro que quero. Na verdade, gosto de vos ouvir, a vocês, os sábios. Sócrates. Quisera que dissesseis a verdade, Ion, mas sábios são vocês, os rapsodos, os autores e aqueles cujos poemas vocês declamam. Eu apenas exprimo a realidade, como convenha a um profano. Por exemplo, a propósito da pergunta que acabei de te fazer, considera como é simples, vulgar e ao alcance de qualquer homem reconhecer o que eu disse, isto é, que o mesmo método serve quando se observa uma arte no seu conjunto. Pensemos, com efeito, o seguinte. Existe uma arte geral da pintura? Ion. Sim. Sócrates. Existem e existiram inúmeros pintores, bons e maus, não é assim? Ion. Certamente. Sócrates. Já viste alguém que a propósito de polignoto, filho de Aglafonte, seja capaz de mostrar o que está bem pintado e o que está mal e que seja incapaz de o fazer para os outros pintores, e que se aborreça perante as obras dos outros pintores, fique embaraçado e não seja capaz de fazer qualquer comentário, mas que, quando se trata de dar uma opinião sobre o polignoto ou qualquer outro pintor que queiras, anima-se, interessa-se pelo assunto e é capaz de dizer muitas coisas. Ion. Não, por Zeus, certamente que não Sócrates. E, então, quanto à escultura, já viste alguém que a cerca de Bédalo, filho de Metion, de Pio, filho de Penopeu, ou de Teodoro de Samus ou de qualquer outro escultor, mas de um único, seja capaz de dizer o que está bem feito e, sobre a obra dos outros escultores, fique embaraçado, cheio de tédio e não tenha nada a dizer. Ion. Não, por Zeus, também nunca encontrei ninguém assim. Sócrates. Mas, penso, que também nunca encontraste uma pessoa que, na arte de tocar flauta ou de tocar cítara, de cantar acompanhado a cítara ou na da declamação do rapsodo, fosse capaz de comentar Olimpo ou Tâmires ou Orfeu ou Férmio, o rapsodo de Ípaca, e que a propósito de Ion de Éfeso ficasse embaraçado e não soubesse explicar o que está bem e o que está mal na sua declaração. Ion. Não posso contradizer-te nesses assuntos, Sócrates, mas, se há qualquer coisa de que tenho consciência, é que sobre Homero falo melhor que qualquer outro homem, que falo espontaneamente e que toda a gente reconhece que falo bem, enquanto que a respeito dos outros não pensam assim. Vê, pois, qual é a causa disto? Sócrates, eu vejo, Ion, e vou fazer-te ver o que é, segundo o meu entendimento. É que esse, dom que tu tens de falar sobre Homero não é uma arte, como disse ainda agora, mas uma força divina, que te move, tal como a pedra que Eurípides chamou de magnésia e que a maior parte das pessoas chama pedra de Heracleia. Na verdade, esta pedra não só atrai os anéis de ferro como também lhes comunita a sua força, de modo que eles podem fazer o que fez a pedra, atrair os outros anéis, de tal modo que é possível ver uma longa cadeia de anéis de ferro ligados uns aos outros. E, para todos é dessa pedra que a força deriva. Assim, também a musa inspira ela própria e, através destes inspirados, forma-se uma cadeia, experimentando outros o entusiasmo. Na verdade, todos os poetas épicos, os bons poetas, não é por efeito de uma arte, mas porque são inspirados e possuídos, que eles compõem todos esses belos poemas. Igualmente os bons poetas líricos, tal como os coribantes, não dançam senão quando estão fora de si, também os poetas líricos não estão em si quando compõem esses belos poemas. Mas, logo que entram na harmonia e no ritmo, são transformados e possuídos como as bacantes que, quando estão possuídas, bebem nos rios o leite e o mel, mas não, quando estão na sua razão, e assim a alma dos poetas líricos, segundo eles dizem. Com efeito, os poetas dizem-nos, não é verdade, que é em fontes de mel, em certos jardins e pequenos vales das musas que eles colhem os versos, para, tal como as abelhas, nulos trazerem, esvoaçando como elas. E falam verdade. Com efeito, o poeta é uma coisa leve, alada, sagrada, e não o pode criar antes de sentir a inspiração, de estar fora de si e de perder o uso da razão. Enquanto não receber este dom divino, nenhum ser humano é capaz de fazer versos ou de proferir oráculos. Assim, não é pela arte que dizem tantas e belas coisas sobre os assuntos que tratam, como tu sobre o mero, mas por um privilégio divino, não sendo cada um deles capaz de compor bem senão no gênero em que a musa o possui. Um nos de tirambos, outro nos encómios, outro, ainda, nos e por que mas, este na hipopeia, aquele no jambo. Nos outros gêneros, cada um deles é medíocre, porque não é por uma arte que falam assim, mas por uma força divina, porque, se soubessem falar bem sobre um assunto por arte, saberiam, então, falar sobre todos. E se a divindade lhes tira a razão e se serve deles como ministros, como dos profetas e dos adivinhos inspirados, é para nos ensinar, a nós que ouvimos, que não é por eles que dizem coisas tão admiráveis, pois estão fora da sua razão, mas que é a própria divindade que fala e que se faz ouvir através deles. A melhor prova a este respeito étnico de Calcis, que nunca fez um poema digno de ser recordado, exceto o pé em que todos cantam, talvez o mais belo de todos os poemas líricos, um verdadeiro achado das musas, como ele próprio diz. Parece-me, com efeito, que, com este exemplo, a divindade demonstra-nos, de um modo que não deixa dúvidas, que estes belos poemas não são humanos nem são obras de homens, mas que são divinos e dos deuses, e que os poetas não passam de intérpretes dos deuses, sendo possuídos pela divindade, de quem recebem a inspiração. É para demonstrar que a divindade faz, propositadamente, cantar o mais belo poema lírico pela boca do mais médiocre poeta. Não achas que tenho razão, Ion? Ion, sim, por Zeus, acho. Na verdade, as tuas palavras, Sócrates, tocam minha alma e penso que é por um privilégio divino que os bons poetas são os intérpretes dos deuses junto de nós. Sócrates, e vocês, os rapsodos, por vosso lado, interpretam as obras dos poetas? Ion, também nisso falas verdade? Sócrates, vocês são, assim, os intérpretes dos intérpretes? Ion, absolutamente. Sócrates, olha, Ion, responde-me sem reservas ao que te vou perguntar. Quando declamar, adequadamente versos épicos e impressionas profundamente os espectadores, quer que antes Ulisses transpondo o limiar da sua casa, identificando-se aos pretendentes e lançando as flechas aos seus pés, ou Aquiles atacando Heitor ou um passo emocionante sobre Andrómaca, Écuba ou Príamo, estás na posse da tua razão. Ou estás fora de ti e a tua alma no transporte do entusiasmo. Não acreditas assistir, as ações de que falas, em Ítaca, em Troia ou em qualquer outro local descrito nos versos? Ion, a prova que tu me das é flagrante, Sócrates. Falar-te-es em subterfúgios. Com efeito, quando recito um passo patético, os meus olhos enchem-se de lágrimas. Se assustador e terrível, os cabelos eriçam-se-me e o coração bate-me mais depressa. Sócrates, pois bem, Ion, poderíamos dizer que um homem está senhor de si, quando, vestido com uma roupa colorida e ornamentado com uma coroa de ouro, chora nos sacrifícios e nas festas, sem abandonar os seus adornos, ou quando, perante mais de vinte mil pessoas predispostas a aplaudi-lo, sem que ninguém pretenda despí-lo ou fazer-lhe mal. Ion, não, por Zeus, de modo algum, Sócrates, para te falar verdade. Sócrates, sabes que vocês fazem que a maior parte dos espectadores experimente os mesmos sentimentos. Ion, sei-o muito bem. Vejo-os do alto do estrado, cada vez que choram ou lançam olhares terríveis ou tremem com as minhas palavras. É necessário, com efeito, que os observe bem. Se os fizer chorar, eu rirei quando receber o dinheiro, enquanto que, se rirem, chorarei eu ao perder o meu salário. Sócrates, vês, agora, que esse espectador é o último dos anéis de que falei aqui, pela virtude da pedra de Heracleia, recebem uns dos outros a força de atracção? O do, meio és tu, rapsudo e ator, o primeiro, o próprio poeta. E a divindade, através de todos estes, atrai onde quer a alma dos homens, fazendo passar a sua força de uns para os outros. E dela, como daquela pedra, está suspensa uma longa cadeia de coreutas e de corefeus e de subcorefeus, ligados indiretamente aos anéis que dependem da musa. Este poeta liga-se a uma musa, aquele a uma a outra, e chama-se a isso ser possuído, o que é o mesmo que dizer que é tido. A estes primeiros anéis estão, por sua vez, ligados outros, uns aos outros, e recebem a inspiração, uns de Orfeu, outros de Museu, mas a maior parte é Homero que está ligada e é por ele possuída. Tu, Ion, és um desses, dos que são possuídos por Homero, e quando se canta um passo de outro poeta, tu ficas cheio de sono e não tens nada para dizer, mas quando te fazem ouvir um canto desse poeta, animas-te imediatamente, a tua alma agita-se e as ideias chegam-te em catadupa. Na verdade, não é por uma arte nem por uma ciência que tu falas de Homero como falas, mas por um privilégio divino e por uma possessão divina, tal como os coribantes que apenas são sensíveis à música do Deus que os possui e que encontram com facilidade gestos e palavras para se acomodarem a essa música, enquanto permanecem insensíveis às outras. Também tu, Ion, és como eles. Quando se trata de Homero, és imparável. Mas, se se trata de outros, ficas sem fala. Se me perguntas qual é a causa desta facilidade em falar de Homero e não dos outros, respondo-te que não deves a uma arte a tua habilidade em louvar Homero, mas a um dom divino. Ion, tu falas bem, Sócrates. Ficaria, contudo, surpreendido se falasses tão bem que me persuadisses de que é possuído e em delírio que faço elogia de Homero. Tu, próprio, sem dúvida, não acreditares nisso se me ouvisses falar de Homero. Sócrates, certamente que quero ouvir-te, mas não antes de me teres respondido a isto. Entre os assuntos de que fala Homero, sobre qual falas bem, não é certamente sobre todos. Ion, pois fica a saber, Sócrates, que é sobre todos sem excepção. Sócrates, não sobre os que ignoras e de que Homero fala? Ion, e quais são essas coisas de que fala Homero e eu não conheço? Sócrates, não fala Homero em vários passos e demoradamente nas artes? A arte do cocheiro, por exemplo. Se me recordasse dos versos, recitar-tos-ia. Ion, mas vou eu dizê-los, pois recordo-me. Sócrates, recita-me, então, o que diz Nestor ao seu filho arquíloco quando aconselha a cautelar-se ao dar a curva na corrida de cavalos em honra de Pátroco. Ion, inclina-te suavemente, disse, sobre o carro bem polido, sobre o lado esquerdo. Em seguida, aguilhou o cavalo da direita, excitando-o com a voz, e folga-lhe as rédeas. Sócrates, ao atingir o marco, que o cavalo da direita se aproxime dele de tal modo que a roda bem construída pareça russar a pedra. Mas toma cuidado para não tocares a pedra. Sócrates, basta. Agora, Ion, qual dos dois é o melhor para julgar se esses versos de Homero são corretos ou não? O médico ou o cocheiro? Ion, o cocheiro, evidentemente. Sócrates, e por que ele conhece essa arte ou por outra razão? Ion, não, porque conhece a arte. Sócrates, foi, pois, atribuída pela divindade a cada uma das artes a capacidade de conhecer uma obra determinada. Com efeito, não é por conhecermos a arte do piloto que conheceremos também a do médico. Ion, certamente que não. Sócrates, nem é pela arte do carpinteiro que conheces a da medicina? Ion, certamente que não. Sócrates, e não é o mesmo para todas as artes? Aquilo que sabemos para uma arte, não o conhecemos por uma ou outra. Mas, antes de me responderes sobre esse assunto, diz-me, concordas que uma arte tem uma natureza e outra tem uma ou outra? Ion, sim. Sócrates, ora, não concordas que, tal como eu penso, consoante o conhecimento se refere a um objeto ou a um outro, assim se denomina esta arte ou aquela? Ion, sim. Sócrates, na verdade, se fosse uma ciência dos mesmos objetos, como se distinguiria uma arte da outra, se pudéssemos conhecer as mesmas coisas pelas duas? Assim, por exemplo, apercebo-me de que tenho aqui cinco dedos e tu, como eu, apercebeste do mesmo. E, se eu te perguntasse se é pela mesma arte, pela aritmética, que tu e eu conhecemos as mesmas coisas ou por uma ou outra? Dirás, naturalmente, pela, mesma. Ion, sim. Sócrates, responde-me, agora, então, a pergunta que te queira fazer há pouco. Não te parece que, no conjunto das artes, uma mesma nos faz conhecer necessariamente as mesmas coisas? Uma ou outra, não as mesmas, mas, porque é diferente, faz-nos conhecer obrigatoriamente outras coisas? Ion, assim me parece, Sócrates. Sócrates, deste modo, aquele que não possui uma arte não estará em estado de conhecer bem o que se diz ou se faz nessa arte? Ion, dizes a verdade. Sócrates, acerca dos versos que recitaste de Homero, qual dos dois, tu ou um cocheiro, os julgará melhor? Ion, o cocheiro. Sócrates, porque tu, com efeito, és rapsudo e não cocheiro. Ion, sim. Sócrates, e a arte do rapsudo é diferente da do cocheiro? Ion, sim. Sócrates, então, se é diferente, é uma ciência com objetos diferentes? Ion, sim. Sócrates, e quando Homero conta que Camede, a concubina de Nestor, deu a beber a Macaon o Cicion e fala mais ou menos assim, Ion, ralou queijo de cabra, com um ralador de bronze, por sobre o vinho de Pramno, ao lado, para acompanhar, colocou uma cebola e a arte do médico ou a do rapsudo que compete julgar se Homero fala corretamente? Ion, a do médico. Sócrates, e quando Homero diz, mergulhou profundamente, como o chumbo que, preso no corno de um boi do campo, vai levar a morte aos peixes vorazes, qual das duas artes, a do pescador ou a do rapsudo, é mais adequada para julgar o que dizem estes versos e se está bem ou mal dito? Ion, é evidente, Sócrates, que é a do pescador. Sócrates, supõe, agora, que tu me interrogas e perguntas, já que tu, Sócrates, encontras em Homero passos cujo julgamento pertence a cada uma dessas artes particulares, descobre-me, então, quais são as relativas ao adivinho e à arte divinatória, quais são as que lhe compete julgar e dizer se estão mal ou bem feitas? Repara como vou responder-te facilmente com verdade. De fato, Homero fala muitas vezes disso, na audicéia, por exemplo, quando adivinha o teu clímeno, um descendente de Melanco, diz aos pretendentes, infelizes. De que mal sofreis? A vossa cabeça, o rosto e os membros estão envoltos pela noite. Escuto um lamento e os vossos cabelos estão banhados em lágrimas. O vestíbulo está repleto de fantasmas, o pátio também. Dirigem-se para Érebo, o país das trevas. O sol desapareceu do céu, abate-se uma bruma sinistra e muitas outras vezes na Ilíada, como, por exemplo, no combate junto às muralhas. Com efeito, afirma aí. Quando tentavam atravessar o fosso, desceu sobre eles uma ave, uma ráguia que voava alto, deixando o exército à esquerda. Nas garras, levava uma enorme serpente, ainda viva e debatendo-se, que não abandonava a luta. Virando-se sobre, si mesma, mordeu, no peito, junto ao pescoço, o vencedor que a levava. A águia, com a dor, deixou-a cair no meio dos combatentes e, em seguida, soltando um grito, deixou-o se levar pelo sopro do vento. Dirigem-se que estes passos e outros semelhantes são aqueles que competem ao adivinho examinar julgar. Ion, declaro-te que todos. Sócrates, ó Ion, isso de todos nem parece teu. Ou tens uma memória tão curta? E seria lamentável que um rapsudo não tivesse memória. Ion, que é que esqueci? Sócrates, não te lembras de ter afirmado que a arte do rapsudo era diferente da do cocheiro? Ion, recordo-me. Sócrates, sendo diferente, admitiste que conheceram coisas diferentes? Ion, sim. Sócrates, a arte do rapsudo e o rapsudo não conhecerão, pois, todas as coisas. Ion, sim, salvo as coisas como essas de que falei. Sócrates, por coisas como essas queres dizer todas as coisas que dependem das outras artes. Mas que coisas conhecerá a tua, visto que não conhece todas? Ion, conhece coisas, penso eu, como a linguagem que convenha a um homem ou a uma mulher, a que convenha a um escravo ou a um homem livre, a que convenha a um subalterno ou a um chefe. Sócrates, queres dizer que o rapsudo conhecerá melhor que o piloto a linguagem adequada a governar, no mar, um navio acossado pela tempestade? Ion, não, nesse caso será o piloto. Sócrates, mas, então, o rapsudo conhecerá melhor que o médico qual o tipo de linguagem que corresponde a quem trata um doente? Ion, também não. Sócrates, refere-te, então, a que convenha o escravo? Ion, sim. Sócrates, assim, segundo dizes, o rapsudo conhecerá melhor que, por exemplo, um boieiro a linguagem que o escravo boieiro deve usar para acalmar os bois engravecidos? Ion, certamente que não. Sócrates, e, então, o que deve dizer uma fiadeira acerca do trabalho de lã? Ion, não. Sócrates, e, então, o que deve dizer um general aos seus soldados para os exigir? encorajar? Ion, sim, o rapsudo conhecerá essas coisas. Sócrates, o que? Então a arte do rapsudo é a mesma da do general? Ion, em qualquer caso, eu saberia o que deve dizer um general. Sócrates, é porque talvez sejas um bom general, Ion. Ion, na verdade, se fosses ao mesmo tempo bom cavaleiro e bom citarista, conhecerias os cavalos que são boas ou más montadas. Mas, se eu te perguntar, por qual das duas artes, Ion, reconheces os cavalos que são boas montadas? Pela do cavaleiro ou pela dos citaristas? Que me responderias? Ion, responderia que pela do cavaleiro. Sócrates, assim, também, se soubesses distinguir os que tocam bem cítara, concordas que o farias como citarista e não como cavaleiro? Ion, sim. Sócrates, visto que conheces a arte militar, conhece-la como general ou como bom rapsudo. Ion, para mim, parece-me que não há diferença. Sócrates, como? Dizes que não há diferença. A arte do rapsudo e a do general são apenas uma, ou duas? Ion, parece-me que uma só. Sócrates, assim, quem é um bom rapsudo será também um bom general? Ion, certamente, Sócrates. Sócrates, do mesmo modo, quem for um bom general será também um bom rapsudo? Ion, não, não me parece isso. Sócrates, mas parece-te que todo que é um bom rapsudo será também um bom general? Ion, perfeitamente. Sócrates, pois bem, tu és o melhor rapsudo. Rapsudo da Grécia? Ion, e de longe, Sócrates. Sócrates, e é, também, Ion, o melhor general da Grécia? Ion, é correto, Sócrates, porque aprendi o Amero. Sócrates, então, Ion, pelos deuses, sendo tu o melhor dos gregos como general e como rapsudo, por que é que andas por aí a representar para os gregos e não comanda as tropas? Ou pensas que um rapsudo ornamentado com uma coroa de ouro é muito necessário para os gregos e um general não? Ion, a nossa cidade, Sócrates, é governada por vocês, são vocês que comandam as tropas e não temos necessidade de um general. A vossa cidade e a dos lacedemônios não me escolheriam como general. Na verdade, vocês pensam que são autossuficientes. Sócrates, o meu excelente Ion, não conheces Apolodoro de Císico? Ion, quem é esse? Sócrates, é aquele que os atelienses escolheram muitas vezes como general, embora fosse estrangeiro. Também Fenóstenes de Andros e Heraclides de Clásomenas são estrangeiros, mas a nossa cidade investiu-os no comando militar e noutros cargos, porque fizeram prova do seu mérito. E não escolheriam como general e honrariam-o e onde é fezo se ele desse provas do seu mérito? E depois, não são vocês, os, efésios, ateneenses de origem? Será efeso inferior a qualquer outra cidade? Mas, na verdade, Ion, se falas verdade quando atribuir a uma arte e a uma ciência a capacidade de louvar Homero, tu decepcionas-me. Afirmaste-me que sabes muitas coisas sobre Homero, prometeste-me demonstrá-lo e decepcionaste-me. No lugar de demonstrar o teu talento, não queres sequer dizer-me quais são os assuntos sobre os quais eis hábio a falar, apesar de eu te pedir há muito tempo. Comportaste, exatamente como o proteu, assumindo todas as formas, virando-te para todos os lados e, por fim, depois de me teres escapado, apresentaste-me como um general para não me mostrares como eis hábio na ciência de Homero. Se, então, tens sobre Homero, como eu afirmava há pouco, os conhecimentos da arte e se, depois de me teres prometido mostrá-los, tu não cumpres, és culpado. Se, porém, não tens os conhecimentos da arte e se é em consequência de um privilégio divino e possuído por Homero que, sem nada compreender, tu dizes tantas coisas belas sobre o poeta, como eu afirmei, então não és culpado. Escolhe, pois, o que preferes, que eu te considere um homem injusto ou divino. Ion, a diferença é grande, Sócrates. É melhor passar por um homem divino. Sócrates, consente, então, Ion o título mais belo. Reconhecemos que és divino e que não há arte nos teus elogios ao mero. Elogios ao mero. Elogios ao mero. Elogios ao mero. Ojo.